Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição hein Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes O seu anime favorito pelo celular ou pelo PC, link na descrição do vídeo E aí galera, beleza? Não tá bajando na parada com mais vídeo detonado do Mega Man X4 parte 22 Tô de cabelo cortado, parece que eu fugi do presídio Mas vamos que vamos que importa Aqui galera, eu vou jogar na face do Stormhole Essa coruja aqui parece uma coruja É, ou é coruja, então é coruja mesmo Pra quem não sabe Ele é irmão do Storm Eagle E ele quer vingança contra a gente Porque a gente tem que acabar com o Sigma Fazer o que? Mal ele sabe que o Storm Eagle foi corrompido pelo Sigma E virou do mal Ele virou Maverick Daí ele acha que Que a gente matou por matar Mas não, ele tava infectado pelo vírus do Sigma Daí que a gente podia fazer Daí que a vingança com a gente por isso Bom galera A maioria da Happy Force Os robôs da Happy Force Eles não estão infectados Aqui galera, pega aqui ó A gente já pegou o coraçãozinho Eu consegui dash no ar Como? Eu matei o cogumelo O split motion E agora eu fico pulando E eu posso pular no ar e dar dash no ar Da dash aéreo Que funciona pra quem não sabe Aqui eu tenho esses inimigos E acaba com eles O que eu tava falando pra vocês A galera da Happy Force Eles não estão infectados Só o pessoal dos Maverick Hunters Que autodenominaram a Happy Force Como Mavericks Por causa daquele ato deles E E só os robôs Que trabalham pelo Sigma Que tá infectado É uma confusão Mas depois Você se entende até Aqui tem certão galera Porque tem esses robôs aí Começa a destruir Primeiro Passou a minha primeira parte Agora a gente pegou O poder do Cyber Pickup Que é o único poder Que tu aperta Que tu gasta energia Que tu aperta R2 E gasta energia É a única Aqui tem essa rapidão Porque como é Esses robôs vão começar A atirar na gente Tem que acabar com eles Bem rápido Senão tu vai sofrer Óbvio Ainda tá com aqui Acaba com eles Aí ó Só dá cabo deles Aí ó Essa parte aqui Que vai cruz de espinha Se não Tá ferrado Óbvio Lá em cima Não adianta mais ir Porque a gente já pegou A armadura com o X Com o Zero Não tem nenhuma armadura Então não precisa Aqui vai ter esse robô Aqui galera Tenta usar o poder do fogo dele Quando ele abrir os olhos Quando ele abrir o olho Fica bem mais fácil Daí tu aperta pra cima E Triangle Em cima quadrado Ó Na próxima quadrada Que ele vai morrer bem rápido Diferente do Zero Diferente do X Demorava mais O Zero É mais a pelaceira Aqui vai ter aqui Um recuperador de energia E já vamos enfrentar direto Os Time Hour Cadê? Tá pra cá E vamos lá Meu garoto Fala garoto Time How Por que você não julgou o Mavericks? Espere Por que você está Ataca agora? Não estamos Justificados em fazer isso É Mais uma Rap Force Ok galera Tem que chegar perto Tem que chegar perto Ele está perto É R2 Você vai atacar a gente O bom é que quando sofre dano Com essa arma aqui Quando sofre dano Essa arma Recupera Energia dela Pra matar ele Que esse poder O único poder Que gasta energia É da arma Bem mais fácil de matar Matamos mais um Rap Force Ele não estava Afectado Ele era do bem Só que Os Maverick Hunters Acharam que Foram os Rap Force Que atacou A Sky Lagoon Daí por isso Colocou todos eles Como Maverick Hunters Quer dizer Como Mavericks Daí sabe como é Mesma coisa Mesma coisa Se ela Sumir alguma coisa De casa E um amigo teu De acusado ladrão Tu não vai gostar Até tem as provas De quem roubou Tu não vai gostar Daí não foi tu Daí o cara Que que faz Vai pedir desculpa Vai E aqui Aqui Os Maverick Hunters Estão meio errados Mas vão fazer o que Fazer o que né Se não me engano Agora vai rolar Acho que vai rolar Uma coisa de Sene Não, não Não Não, eu to banhando aqui Vai rolar Curstia nenhuma Porra Curstia ainda É mais pra frente Bom Falta mais uns Coraçõezinhos Pra pegar E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixe o joinha Comenta o favorito Se inscreva no canal A gente se vê no próximo vídeo Valeu